A Mau Catarineta traz uma das expressões mais belas da cultura popular, o mamulego. Mamulego, marioneta, fantoço. Essa é a expressão que a Mau traz para essa brincadeira. Pé de pato, pé de músculo, no sertão da Quirinica, vou ensinar. Pé de pato, pé de músculo. Pé de pato, pé de músculo.